Música Você tem boa memória? Vamos lá! Você se lembra e que dia da semana conheceu a sua mulher? Você se lembra do número do telefone da sua primeira namorada? Você se lembra do número de páginas que tinha o primeiro livro que você leu? Você se lembra com quantos dias de atraso recebeu seu primeiro ordenado? Você se lembra de que cor era o vestido da sua tia mais velha no dia que você caiu de bicicleta pela primeira vez? Conclusão Respondeu-se sim a todas as perguntas? Esteja certo! Você é um fenômeno! Mas se você argumentar que não pode responder porque nunca leu um livro, sempre recebeu em dia e nunca levou um tombo de bicicleta? Então esteja certo! Você é um fenômeno maior ainda! Música 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 Música